Eu até comentei no vídeo que a blockchain serve para registros. E tem um grande problema, né, Bruno? Que é a questão do registro das músicas. Imagina, você é um compositor ou, sei lá, um artista. Agora, recentemente, nós vimos aquela linda canção que foi lançada recentemente pelo Zé da Timba e o... Aquela... A gente viu que... Porra, quem é que garante que os caras registraram a música? Sei lá, devem ter registrado. A melodia, pelo menos, da música é linda. Lembra lá as músicas dos anos 60, 70, lá, BDs? Essa época, né? E eu achei importante, porque nós vemos que para registrar uma música é uma burocracia do cacete. O cara tem que ir na Biblioteca Nacional, tem que ter papel e paga aqui. Cara, é burocrático. E vocês têm a proposta também, Naitielo, de facilitar esse registro musical? Sim. E tudo com a blockchain, né? Sim, a gente tem várias possibilidades, tá, Voepa? É do Caco. O que ele mintou, né? Os NFTs dele são músicas que já fizeram sucesso. E ele está vendendo o quê? Que vai ser um processo muito interessante que eu acho para a gente dar música. Eu quero que todo mundo preste atenção no que eu vou falar agora, porque eu acredito que isso pode revolucionar o modelo de negócios de, não só de grandes compositores e grandes artistas, mas de pequenos e médios artistas também, que às vezes ainda não fazem sucesso. Qual que é a vantagem que eu acho, e, assim, na verdade, a gente vai trabalhar aqui dentro da Naitielo? É a questão de você acreditar no artista, comprando seus NFTs, que te dão direito à rentabilidade dos fonogramas, aquilo que vem de royalties, de plataformas digitais, você comprar antecipadamente, acreditando naquele artista, e aquele artista amanhã estourar, você comprar isso barato e ganhar dinheiro com aquilo. Eu acho que isso aqui que faz todo o sentido do NFT, tá, Voeta? Exato. Imagina assim, você sabe que existe um artista fodástico, a gente sabe hoje que tem artistas, cara, no mercado fonográfico aí, que fazem um tremendo sucesso, e a gente que tem experiência no mercado musical, porque eu já trabalhei também como produtor musical, a gente sabe que aquela pessoa não tem talento, tem pessoas mil vezes melhor que aquele cara que está fazendo sucesso, entendeu? Então a gente sabe que aquela pessoa que não teve a oportunidade de receber a atenção, aquela alavancada, geralmente é falta de grana, o cara não tem nem dinheiro para entrar num estúdio, para gravar uma música demo, para apresentar para a gravadora, então é uma maneira de até mesmo se capitalizar para produzir a sua música demo, produzir o seu primeiro CD, e o cara apostar nesse artista, e se o cara deslanchar na carreira, você tem o NFT, a parada ali, que vai te dar como se fosse um investidor desse cara. Perfeito. Uma das coisas que quando a gente foi mexer na plataforma, eu falei, cara, isso aqui eu preciso, isso aqui vai ser uma linha muito interessante, porque vocês estão entendendo, todo mundo que está na live, que no caso, a gente está citando as possibilidades de NFTs musicais, e trazendo para a Itiello, a gente quer trazer todo esse ecossistema para dentro aqui da plataforma. Então, tudo isso que a gente falou de produto exclusivo, faz sentido, a gente vai trazer para dentro. A questão de acessos e benefícios a artistas, e também essa questão dos investidores. Hoje, qualquer pessoa vai poder investir em novos artistas. Sabe como que eu dei o start na plataforma, junto com a nossa turma? Foi o seguinte, eu vou seguindo, eu tenho profissão artista, que eu falei para vocês, e trabalho também com gravação, aqui, inclusive, meu estúdio. Aqui a gente faz gravações, a gente cria, faz produção musical, e tem artista que ele vem e me procura para produzir, ele me paga para fazer a produção, como você também já trabalhou com isso, ou trabalha, você sabe que não é, às vezes, não é acessível para todo mundo, até porque você tem que pagar muitos bons profissionais, e é caro uma boa produção musical. Então, nem todo artista tem condição de pagar uma produção musical, e não só a produção musical, de fazer marketing daquela música. Às vezes, a pessoa grava e não tem dinheiro para fazer marketing. Agora, imagina se você tiver uma possibilidade de alguém enxergar em você um talento e falar, cara, essa produção musical e marketing vai dar quanto? R$ 5 mil. Eu pago para você e eu entro contigo na sua música. Você poderia até existir, na verdade, já existe até esse comércio, que é os investidores, que investem em artistas. Só que quando a gente fala do mercado de NFTs, o cara faz isso de forma transparente e automática. ele vai poder fazer o quê? Poder comprar um NFT daquele artista, que às vezes não tem grana para produzir. O cara ali vai ter grana para produzir, com um bom produtor. Ele vai ter grana para fazer o marketing e automaticamente gerar renda para ele que comprou e para o próprio artista. Então, é um ecossistema, porque eu enxerguei que ele faz sentido para todo mundo, entendeu? E, além disso, o start disso foi de uma vez que eu enxerguei um artista nas redes sociais. Ele sempre me mandava vídeo dele cantando, falava, cara, meu sonho é gravar com você, meu sonho é cantar com César Menotti e Fabiano um dia, me dar uma oportunidade. E eu vi que esse artista cantava muito bem. E eu peguei e falei, cara, vamos fazer uma parceria? Você vem aqui para o estúdio, a gente grava e o que é Dead Royals é 50% para você e 50% para mim. Eu vou investir em você o quê? O meu trabalho, o meu tempo e os meus músicos. Ele falou, ok, beleza. Eu falei, você consegue vir aqui amanhã? Ele falou, cara, eu estou sem grana até para pegar um Uber para ir aí. Olha o nível. Que a gente chega, que a gente acha assim, é muito bonito o mercado musical, mas tem muita gente muito talentosa que não tem grana nem para pegar um Uber para começar a gravar aqui, que dirá gravar uma música. Nesse formato, eu até arrepio, porque eu sou da música, eu nasci músico. Eu tenho certeza que quando eu nasci, Deus me deu o dom, falou, cara, você vai ser músico. Então, desde os meus oito anos que eu toco o instrumento, que eu toco o violão e tudo, então, eu me sensibilizo, não só, ah, beleza, a gente fala aqui de marketplace, de NFTs, de tecnologia, é muito bonito, mas para quem nasce com a música assim como você, eu tenho certeza que pelo pouco que eu te conheço, pelo que a gente já conversou, você também tem esse feeling, nasceu com o dom da música e tem essa vontade. Cara, quando a gente encontra histórias de pessoas desse formato, que, pô, tem dom, tem talento, tem potencial, mas que às vezes não tem a oportunidade de entender que o NFT pode ser a virada de chave para muitos artistas nesse Brasil e nesse mundo que vão ter a possibilidade de mintar uma música e falar, cara, aqui eu posso vender 50% do meu Riot e aparecer para o Brasil, coisas que as plataformas digitais de hoje democratizou, porque hoje a plataforma democratizou, uma coisa que só através de gravadora você fazia disco e o Spotify democratizou novos artistas, tanto que você pode ver, ô Boepa, quantos novos artistas fazem sucesso com uma música, vão lá, baixam os top 10, top 50 e depois até somem, mas a plataforma de streaming hoje democratizou, a gente dentro do NFT vai descentralizar, a gente não só vai democratizar como descentralizar a música para novos artistas. Exato, eu me lembro uma vez que eu gravei um CD em uma gravadora pequena e me dava direito a mil cópias, gravamos o CD, cara, gastamos cerca de 40 mil reais na época, isso, eu estou falando aqui coisa de 15 anos atrás, imagina, hoje seria mais de 100 mil, uma gravação de 12 músicas para pagar o baterista, o cara do baixo, o guitarrista, os backing vocals, a produção musical, a edição, a mixagem, a masterização, cara, é grana que vai, é grana. e uma pessoa sozinha, um artista independente, ele sofre, sofre para lançar uma parada assim, é difícil, e até tenho mais uma pergunta aqui também, acho que foi o mesmo que perguntou, o Eduardo Ribeiro, o que o cantor e o compositor ganham com esse modelo de negócio? Perfeito, ótima pergunta, e não poderia ter, a gente não poderia finalizar essa live, né, sem falar disso, claro que, eles ganham, na verdade, a vantagem deles receberem aportes financeiros, de onde talvez não viriam, por quê? Porque se ele cria um NFT hoje, de uma música, o cara, por exemplo, esse rapaz, eu falei, vem para cá, e o cara não tinha dinheiro do Uber, se ele lança um NFT, ele consegue gravar a primeira música, ele fala, olha, vou lançar aqui da minha música nova, 10 NFTs de mil reais, as pessoas podem comprar 10% daquele rendimento daquela música, quanto que vai dar o rendimento daquela música? Pode ser nada? Pode ser nada, pode ser 10 reais, vai dar um real para cada? Pode, mas ele tendo 10 mil reais, aí que vai, das pessoas que vão investir, entender um pouquinho do mercado, e ter o feeling de entender, se esse artista, ele canta bem, pô, esse cara canta bem, ele tem tanto, cada vídeo que ele põe no Instagram dele, dá, nossa, dá 10 mil curtidas, cara, esse cara vai estourar, ele está lançando aqui 10 NFTs a mil reais, eu vou comprar aqui 10 NFTs dele, porque eu acredito que amanhã esses royalties vão ser valiosos, que ele vai valer muito mais, porque o quê? Ele vai começar a fazer sucesso. Ah, que pena, o vídeo já está acabando, mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal, olha só que bacana, esse vídeo que nós preparamos especialmente para você, é só clicar aqui, e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?